A Bahia registrou mais de 8.600 casos de dengue este ano. O número é 21% maior que se comparado ao mesmo período do ano passado. Em laboratórios da rede particular, a vacina contra a doença está em falta. E na rede pública, a procura tem sido pequena. Chuva, descarte inadequado de lixo, água acumulada. Cenário perfeito para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O inseto é transmissor das árvores viroses, entre elas, a dengue. Cerca de 80% dos focos estão nas residências. Dona Marivalda tem muitas plantas em casa, mas nunca teve a doença. Não deixar o vaso com água, não é? Uma garrafa sai, mas eu vou deixar as garrafas que tem ali no fundo. Mandei ele tirar, lavar o lugar e pronto. Doze pessoas da família de Jailson tiveram a doença nos últimos dois anos. Por isso, o borracheiro tem a atenção redobrada até dentro do estabelecimento que trabalha. A partir desse dia em diante, a gente começa a ter mais cuidado. Tanto que eu adoro plantas, olha lá. A minha planta não tem balde, não tem nada. E vigio aqui. Tanto eu como a nossa vizinhança aqui procuram fazer um trabalho também comunitário. A Bahia registrou mais de 8.600 casos de dengue este ano. O número é 21% maior em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, três pessoas morreram. A eliminação dos focos do mosquito freia este cenário. E a vacina é uma grande aliada. A vacina é uma excelente forma de prevenção, é uma alta eficácia contra os vírus da dengue mais frequentes aqui no Brasil. Então, estando disponível, encontrando-se vacina. Assim, vai ter para todo mundo, não exatamente agora, mas a gente com o tempo vai conseguir vacinar. Enquanto isso, a gente tem outros cuidados que a gente tem que ter para se prevenir. Que é o uso de repelente para pele e repelente para roupa. Então, a gente tem as duas modalidades e também o controle do mosquito. Evitar a água parada, limpar os recipientes das superfícies, para a gente conseguir controlar não só a dengue, mas também a chikungunya zika. Em alguns laboratórios privados da capital baiana, o imunizante está em falta. Neste aqui, o fabricante interrompeu o fornecimento. Por isso, não há previsão da chegada de novos lotes da vacina contra a dengue. Neste outro, a venda do produto também está suspensa. Vacinamos muitas pessoas em dezembro e janeiro, mas agora em fevereiro. Estamos vivendo um momento de desabastecimento da vacina. E ainda não temos uma previsão do fabricante de quando receberemos novos lotes. Em Salvador, a vacina é aplicada gratuitamente nos postos de saúde desde a última sexta-feira para o público de 10 e 11 anos. Eu acho importante para não pegar a doença da dengue, que é perigosa. Lucas também foi com a mãe receber a primeira dose da proteção. E sabe muito bem o que é ter um parente com dengue. Porque está matando muita gente. Sim. E é bom se imunizar logo. Meu sobrinho teve, ele ficou muito ruim. Fui várias vezes para a UPA, com febre altíssima, vômito, dores no corpo. Mas graças a Deus, melhorou. E aí eu peço ao pessoal que estiver no público-alvo para trazer as crianças de 10 e 11 anos para se imunizar também. O imunizante pode ser encontrado em mais de 100 postos de saúde, mas ainda é baixa a procura. Até o momento registramos pouco mais de 2 mil doses aplicadas. Então a gente espera que até com a ampliação de pontos que iniciamos para 107 pontos de vacinação, esse acesso seja favorável para que também aumente o número de vacinados. E pensar que a vacina é uma aliada, é algo adicional. Não isenta a questão de ter que combater o vetor, de pensar no seu domicílio, porque é no domicílio que verifica-se que é a maior fonte de criadouros. Então a gente precisa fazer esse movimento nosso mesmo e da comunidade como um todo.